Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi ontem à noite Jovei na calçada dela, fiz besteira E hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí E você nem pensa Me grita E me grita Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o número 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista É o Natanzinho E o jeito diferente